Para mim é uma honra muito grande estar usando um produto que vai ser único e o único jogador que vai estar usando essas chuteiras. O que ela diz é uma chuteira que demonstra alegria, pegou esse meu lado da alegria e ousadia. O outro jogador tem algo que brilha, um diamante.